Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou estar gravando sobre uma compra que eu fiz na Aliexpress. Como todos sabem, eu estou fazendo o vídeo pro YouTube e outras plataformas e a memória do meu celular encheu. Ele tem bastante memória, tá gente? Tem até o cartão, mas mesmo assim encheu, tá? E toda vez que eu posto algum vídeo, eu tenho que voltar e apagar da galeria porque não tem espaço. Sempre o espaço é insuficiente. Então eu resolvi comprar um aparelho novo, tá? Que não seja muito caro. Eu resolvi comprar da Aliexpress, que o meu filho indicou. Na verdade eu nem sabia que tá tendo promoção e tem vários aparelhos com muito desconto, vale muito a pena. É, só que foi marcada uma data lá pra tá chegando. Não sei se vai chegar na data prevista, né? Só que eu fiquei feliz... E hoje eu fiquei feliz porque eu olhei lá e já foi postado o meu novo celular. Sempre quis um aparelho à prova d'água e com uma memória maior do que a memória do meu, né? Que eu preciso por conta das roupas e de outros vídeos, de outras plataformas que eu posto. E fica muito cheio o meu celular. A memória dele fica muito pesada. E aí eu resolvi estar comprando. E dá pra você parcelar também no cartão, tá? Eu parcelei em quatro vezes. E assim, esse vídeo tá sendo bom também porque eu conheço várias pessoas que têm medo de comprar e não tá chegando esse aparelho em casa e outros produtos também, né? Todo mundo tem medo de comprar e não tá chegando. Ainda bem que eu nunca tive problema. Sempre chegaram as minhas encomendas, tá? Que eu comprei. As minhas compras sempre chegaram. Nunca tive problema. Porque a memória é maravilhosa, tá? Que do escuro as fotos ficam perfeitas. Tem uma câmera muito boa. Eu espero que sim, né? Assim, por mim, eu não compraria um aparelho muito caro porque eu não tenho condições. Mas alguém poderia inventar um aparelho com memória infinita, né, gente? Eu estarei postando aqui no vídeo, tá? O valor que eu paguei. Não paguei o frete, tá? Não vou pagar o frete. A não ser que tenha essa taxa pra eu estar retirando. Espero que não, né? Que eu tenha sorte. E eu espero que seja um ótimo aparelho, como eu estou esperando, né? Porque pelos comentários é maravilhoso. Aí vocês devem estar se perguntando. Nossa, por que ela tá com esse boné? Ai, será que ela é doida? Não, gente. É porque o meu cabelo hoje não estava muito adequado, tá? E aí eu resolvi pôr esse boné e também pra fazer propaganda. Olha que lindo. Ele muda de cor, tá, gente? Pra quem gosta de boné, depois quiser encomendar, tá? É só deixar aí abaixo nos comentários que eu entrarei em contato. Ok? Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Ative o sininho pra receber as notificações e deixa seu like, tá? Se possível, compartilhe. Um beijão. Fui. Lembrando sempre que você quer, você pode, você consegue. Deixa seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.